E aí galera, hoje eu vim aqui falar sobre as diferenças entre as vogais no canto e a diferença entre sustentar as notas em volume alto e em volume baixo. Vamos lá? Beleza, quem pediu esse vídeo foi o Helder Matos. Muito obrigado aí Helder pela sugestão, pela sua pergunta lá nos comentários que foi muito legal, muito interessante, que deu origem a esse vídeo. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de vogais. Vamos começar por esse assunto e depois vou falar sobre a sustentação de notas em volume alto e em volume mais baixo. Tá, aí você pode estar se perguntando aí em casa, né? Tá assim, ah mas... Vogal diferente? Vogal não é vogal? Pro canto, existem vogais, um grupo de vogais que é diferente de outro grupo de vogais. Existem basicamente dois tipos de vogais, dois grupos. Você pode separar, pode classificar de duas formas, não nesses dois grupos necessariamente, mas de duas formas. Você pode caracterizar... Você pode caracterizar elas pela sonoridade, por exemplo, tem vogais que tem timbre aberto e tem vogais que tem timbre fechado. Então a gente separa em dois grupos. Ou você pode... Caramba, tá difícil hoje. Ou você pode dividir elas pensando na abertura da boca. Tem uma abertura da boca? Mas a boca não é... Tipo, abriu, fechou e pronto. Não, depende de como você abre também. Existem dois tipos também, que são as vogais que abrem verticalmente e também tem aberturas horizontais da boca. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, que tem exercícios de abertura de vogal pra você conseguir articular melhor a parte da boca. Pra que você consiga cantar com mais eficiência. Não necessariamente assim, mais afinado, mais isso, mais aquilo. Isso já são outras coisas. Mas é um ajuste muitíssimo fino. É bastante avançado esse ajuste. Pra você conseguir articular de forma melhor. De forma correta, entre aspas. Não que exista correta, porque você pode articular do jeito que você quiser. Mas como convencionado que você deve pronunciar essas vogais. Beleza, e quais são elas e em qual grupo elas se encaixam? Vamos falar primeiro da diferença de som. Então vamos falar desses dois grupos, que são as vogais de som aberto ou brilhoso. E do som fechado, ou aquele som escuro, grave. Isso grave, quando eu falo grave, ou até no brilhoso, quando eu falo às vezes um timbre agudo. É o timbre agudo, não a nota. Lembra aquelas questões de nomenclatura que às vezes eu falo aqui? Eu vou falar de novo só pra ficar bem claro. Então não é uma nota aguda. Nota grave, por exemplo, pra mim pode ser, sei lá, essa aqui. Uma nota aguda, uma mais aguda que essa. Sei lá. Então essa é a diferença. Agora um timbre grave ou agudo cabe pra mesma nota. Então por exemplo, eu posso fazer essa nota aqui. Então eu vou fazer essa mesma nota. Eu posso fazer ela com um timbre aberto, brilhoso ou agudo, como você preferir chamar. São todos sinônimos esses que eu falei agora. Que é a nota que eu fiz mesmo? Sei lá. Vou fazer num timbre bem brilhoso. Tá vendo? Fica bem estridente, meio metálico até. Então esse timbre é mais brilhoso. Que é um timbre bem aberto. Ou eu posso fazer com um timbre fechado. Eu tinha feito a nota. Assim normal. Brilhoso. Mais fechado. Deu pra ver? Mesma nota. Então só pra deixar claro aqui as nomenclaturas. É o timbre que a gente tá falando. Não necessariamente as notas. Tá, beleza. E quais são as notas que cabem em cada um desses grupos? Desses dois grupos, né? Temos as vogais fechadas. Vou começar pelas fechadas, tá? Então a gente tem como vogal fechada o O, o U e o I. Então essas três são vogais mais fechadas, tá? Sendo que assim o U é praticamente a mais fechada de todas, né? Você vê até pela articulação da boca, que eu vou falar daqui a pouco e tal. Que ela é bem fechadinha. E pelo som também. Você tem um som mais fechado. Deve você fazer O, você tem que querer fazer um timbre bastante aberto, bastante brilhoso com essa vogal. Não é que as vogais que são classificadas num grupo fechado não podem ter som aberto e vice-versa. Não é assim. Você pode ter o som que você quiser, o timbre que você quiser, independente da vogal. Mas, pros exercícios, quando eu falo assim, ah, vamos usar uma vogal fechada, porque geralmente ela vai acarretar em menos tensão, menos força que você vai precisar fazer, que você vai ficar tensionando ali, brigando com as suas cordas vocais pra conseguir fazer o exercício, elas vão deixar o exercício um pouquinho mais fácil por conta disso. porque você não vai sair fazendo um U estridente, entendeu? Sabe? Muito não intuitivo. A intuição te leva a fazer um U mais fechadinho, que é um som mais escuro. O O a mesma coisa e o I também a mesma coisa. Já as vogais abertas, elas já são... Qual que é a palavra que eu acabei de falar? Elas já são, por intuição, mais abertas, né? Que é o A e o E. E o E, o A e o E e as suas variantes, né? Então, por exemplo, tem algumas variantes do A que são até um pouco mais fechadas. Por exemplo, o ã. Então, a gente não tem o som de A, a gente tem o som de ã, que é um pouquinho mais fechado, tá? Mas, mesmo assim, ele tem a tendência de virar um som aberto. Às vezes, eu tenho exercícios, ele pode virar um A e não um ã, tá? Então, por isso que, geralmente, a gente não usa esse tipo de exercícios, principalmente para, às vezes, quem está começando. É que depende do exercício, tá, gente? Não é uma regra. Então, se a gente quer trabalhar a parte de tensão, geralmente, a gente não vai usar vogais abertas, a não ser que seja alguma coisa específica para usar nessas vogais também, já um mais avançado, alguma coisa assim, tá? E o E e as suas variantes também, que tem E, tem E. Então, todos esses. E tem o O também. O O também é uma variante do O, que ela acaba sendo mais aberta também. Então, tipo, tem variantes que acabam caindo mais para um grupo do que para o outro. Por exemplo, o A tem o An, que é um pouco mais fechado. Não chega a ser fechado, assim. Mas, é, o O, ele é fechado. Agora, o O já é mais aberto, entendeu? Já cai mais nesse grupo. Então, tem essa divisão entre esses dois grupos pelo timbre. E eu estou falando tudo isso porque o Helder, na verdade, perguntou por que que era tão difícil, quer dizer, vou reformular, por que que era mais fácil, ele conseguia fazer algumas transições, algumas notas, principalmente já chegando mais da região média para a região aguda, por que que ele conseguia fazer com as vogais U e I, eu acho, não me engano, ou era O, desculpa, não lembro exatamente o que era, mas o O eu tenho certeza que era, eu acho. Uma dessas duas. Ele perguntou de uma dessas duas que são fechadas e por que que era difícil fazer com o A e o E, né, fazer com vogais mais abertas. Então, é exatamente por isso. Porque o A e o E acarretam, geralmente, mais tensão por serem mais abertos. Porque isso acarreta numa conformação física aqui, da laringe, dos outros músculos que atuam aqui também, que estão perto aqui da laringe, né, que não são as cordas vocais, que acabam acarretando mais tensão, eles acabam se tensionando ali e acaba... meio que estão querendo ajudar, né, o nosso corpo quer ajudar essa conformação, mas não é uma conformação ideal porque ela gera bastante tensão. Então, os sons mais fechados são melhores porque eles tendem a não acarretar todos esses problemas que vêm com, geralmente, uma posição de laringe mais alta. E essa posição de laringe mais alta está associada a um timbre mais aberto, que é um timbre mais claro, um timbre mais brilhoso. Se você não está entendendo direito esses termos que eu estou falando, tipo aberto, claro, brilhoso, escuro, sei lá, eu vou deixar o link aqui embaixo de dois vídeos, tá? O primeiro é o balanço claro-escuro, que você vai entender um pouquinho mais por que são esses termos e que sons são esses exatamente. E o segundo é o vídeo de laringe no canto. Então, como funciona a laringe, que tipos de sons claros ou escuros estão associados às posições da laringe, né, uma laringe neutra, média, vamos dizer assim, uma laringe alta e uma laringe baixa, tá bom? Então você pode ver lá, dá uma olhada aqui embaixo que você pode ver depois. Beleza, e eu sei que provavelmente vocês ficaram curiosos, então eu vou falar só rapidinho aquela outra classificação das vogais que é por abertura da boca, por articulação. Então a gente vai ter o quê? A, O e U, tá? E como aberturas verticais. E a gente vai ter I, IE e E, que é a mais aberta horizontalmente, como aberturas horizontais, tá bom? Depois eu faço um vídeo explicando mais sobre isso e eu faço um exercício de abertura de vogais mais mais pra frente, tá bom? Então, paciência. Nossa, gente, tá quente aqui. Tá quente aí? Puts, tá muito quente. Ainda fica com essas luzes aqui ligadas, tá muito quente. Tá bom, e agora a história toda de sustentação de notas. Bom, a sustentação de notas, eu já falei aqui em alguns outros vídeos, tem bastante a ver com o fluxo de ar, tem a ver com a sua recuperação da respiração, ou seja, a inspiração nos intervalos da música ou do exercício que você tá fazendo, você tá fazendo um exercício, um vocalize lá, que visa a sustentação de notas, então você vai ter pausas pra inspirar, né? Pra você respirar. Então você vai precisar aproveitar bem essas pausas pra você respirar na música e nos exercícios. E, além disso, você vai precisar aproveitar bem o seu ar ao longo da frase, seja ela uma frase de uma música ou uma frase do vocalize, né? Uma sequência de notas. Sustentar notas com essas vogais é aquele negócio, se você vai treinar, treina primeiro nas vogais fechadas, tá? Porque elas vão ser mais fáceis. Vão sim. Então você treina primeiro nas vogais mais fechadas e depois você vai treinando com as vogais mais abertas. De repente, se você tá com dificuldade de sustentar uma nota numa música, troca uma dica, olha. Troca as palavras dessa frase, tipo assim, vamos delimitar o começo da frase quando você respirou, tá? E aí você vai ter a frase inteira até a sustentação, de repente. Geralmente a sustentação é no final, né? Então até acabar essa frase, que daí você vai respirar de novo, certo? Então é esse pedaço que você vai treinar, beleza? Então, tira todas as palavras dessa música. Esquece as palavras, por enquanto. Pega um fonema com uma consoante neutra e uma vogal fechada, né? Neutra também, bem tranquila. Sei lá, pega um nu. Entendeu? O nu é bem tranquilo, é uma consoante tranquila e uma vogal tranquila. Então você vai fazer essa frase, respira bem, faz essa frase e tenta controlar o seu fluxo de ar ao longo delas. Dela, dessa frase. Se você não sabe exatamente disso que eu tô falando sobre fluxo de ar e tal, vou deixar o vídeo aqui embaixo também, você pode dar uma olhada, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Então controla bem o seu fluxo de ar, que isso daí eu já falei no outro vídeo. Você consegue controlar bem e aí você vai conseguir chegar no final dessa frase. A não ser que seja uma frase de tipo 20 segundos, 30 segundos, daí vai ficar bem difícil. Mas geralmente no canto não chega tanto assim, no máximo chega uns 10 segundos, 15, estourando, pra você ter uma frase incrivelmente longa. Então você treinando, treina assim primeiro. Aí depois, como você teve todo o tempo do mundo pra inspirar e fazer essa frase treinando com esse fonema, por exemplo, o nu, você faz em sequência. Então você faz, por exemplo, vem cantando a frase que tava antes, aí você vai ter essa pausa pra respirar, grande ou pequena, não importa. E aí você entra na frase que você tá treinando no fonema nu, tá? E aí você faz ele. Conseguindo fazer isso, daí você troca de volta pelas palavras. E aí treina com as palavras. Tá bom? Se ainda ficar muito difícil, mas você conseguiu fazer com o nu, tenta colocar outro fonema, dessa vez um fonema aberto. coloca o ma ou na ou lá, tanto faz, você pode cantar la, 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 la. Tanto faz, coloca com uma vogal aberta. Porque se você conseguiu com a fechada e não conseguiu com as palavras, talvez sejam palavras com vogais mais abertas e você está tendo essa dificuldade. Então treina primeiro com um fonema simples, aberto, e depois coloca as palavras. Tá bom? Fica a dica. Bom, eu falei que eu ia falar também sobre sustentação de notas, só que qual a diferença entre sustentar em volume alto e sustentar em volume mais baixo? O que acontece é que a gente tem o hábito de sustentar, quando a gente não tem esse tipo de treinamento ou esse tipo de hábito, a nossa tendência, a nossa intuição é a gente sempre cantar num volume mais elevado, num volume até consideravelmente alto, bem alto mesmo. E para sustentar notas, a gente tem a impressão que a gente precisa cantar bem alto para a gente conseguir ficar na nota, né? Ah, e sustentar, afinação, ficar lá, beleza e tal. Isso não é verdade, né? Mas é um hábito muito forte que geralmente todo mundo tem. Eu também tinha, mas aí eu desconstruí esse hábito para um outro hábito, que é cantar não necessariamente baixo, mas cantar num volume mais normal, porque assim eu economizo bastante ar, eu tenho um fluxo de ar bem menor, um fluxo de ar que me permite sustentar notas até muito maiores do que eu sustentava bem antes, sustentava antes, porque eu gastava muito ar, porque quanto mais alto a gente canta, mais ar a gente gasta. Então, eu consigo sustentar notas mais longas hoje em dia do que eu sustentava antes. E isso é questão de hábito. Fala, pô, mas quando eu canto baixo, não vai, não fecha as cordas vocais direito, fica um som meio de ar e tal. Isso já é outra coisa, já é um outro tipo de treinamento, porque a gente não está acostumado a fazer isso e as nossas cordas vocais não são fortes o suficiente, geralmente, para cantar meio que sozinhas, mas, entendeu, vamos dizer assim. Porque quando a gente canta em volume alto, entra um monte de coisa, e até vários outros músculos em ação que causam essa tensão excessiva, que é bem prejudicial, mas eles entram em ação para auxiliar as cordas vocais. Só que a gente não precisa disso. Então, quando a gente canta baixo, é como se só tivesse as cordas vocais. E aí, as cordas vocais não são fortes o suficiente para fazer dessa maneira. Então, você precisa fortalecer primeiro o seu fechamento de cordas vocais. Então, vá lá no vídeo de potência vocal, vou deixar de novo o link aqui embaixo, tem uma porrada de link aqui embaixo, vocês se acham aí, vou deixar o nome de tudo. Vai no vídeo de potência vocal, que nesse vídeo eu dou um exercício sobre de fechamento de cordas vocais, para melhorar a parte de fechamento, que tem a ver com potência vocal. Eu dou dois exercícios nesse vídeo, mas o primeiro é de fechamento. Então, faz esse exercício. Tenha paciência, porque é um hábito, e é uma técnica, entre aspas, não é uma técnica, sabe? Esse lance de você ter mais potência vocal, ter as cordas vocais com fechamento bom, é um hábito que você desenvolve, e ele é um hábito que ele vem com o tempo, entendeu? Você não vai fazer hoje uma ou duas vezes o exercício, amanhã mais uma vez o exercício, e daí uma semana, você fez todos os dias o exercício, está bom, entendeu? Com certeza você já vai dar uma melhorada, mas não é assim, entendeu? Você vai construindo, vai construindo, vai construindo, até você ter uma voz mais sólida, e mais, não é nem versátil, mas com mais liberdade, você vai poder cantar com mais liberdade, porque você vai conseguir cantar em qualquer volume que você quiser, seja baixo ou um pouco mais alto, não tem problema, desde que você não esteja tensionando, é que cantar alto tem os seus limites, tem um vídeo aqui falando sobre isso também. Então, você vai conseguir cantar em qualquer volume que você quiser, sem estar limitado. Então, você pode escolher, sabe? Ah, nessa parte eu resolvi cantar desse jeito, nessa música eu resolvi cantar desse jeito, e você vai poder. E isso é muito legal. Bom, gente, é isso. O vídeo ficou um pouquinho maior do que eu achei que ele ia ficar. Mas, enfim, espero que tenha dado para entender. Tinha muitos assuntos sobre isso, espero que tenha ficado bem explicadinho aí para vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês sabem que vocês sempre podem deixar a pergunta aqui embaixo nos comentários, ou uma sugestão para um outro vídeo, sei lá, qualquer coisa. Vocês podem deixar aqui embaixo, que eu sempre leio. se for uma sugestão, eu sempre anoto a sugestão de vocês para fazer um vídeo sobre esse assunto, ou então, de repente, eu já tenho um vídeo, indico para vocês, e a gente vai se falando, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Vocês podem ver também a minha playlist de trilhas sonoras, que está bem aqui, o meu último vídeo do canal. E até a próxima.